Tá andando, filha? Papai vai fugir de você. Vem, papai. Corre, 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 corre. Aí, onde você vai? Onde você vai? Vem? Vem, papai. Ó a nenéca. Quer moranguinho? Lavou muito a mão dela. Ó, vem ver o normal. Ó a Nicole. Ô a Nicole. Vem. Vem cá. Onde você vai com esse morango? Onde você vai? Passear? Onde você vai? Ah, você vai comer um morango aí? Deixa eu ver o que você tá comendo. Moranguinho? Manda um beijinho. Mua! 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 Obrigado.